Fala pessoal, continuando aqui, tá? Eu fiz esse desenho utilizando uma polilinha, tá? Agora, eu quero, olha só, não tem como, né? Se eu quiser aqui saber essa dimensão, eu venho aqui, olha só, distância Clico aqui num ponto, olha só O que que tá acontecendo aqui, ó? Por que que ele não tá selecionando o ponto? Primeiro eu preciso ativar a função snap, ó Então ativar a função snap, medir, eu quero saber a medida Então ele vai mostrar aqui, ó, 100 metros, tá certo? Repare que ele mostra, ele, você tem várias opções A distância, raio, ângulo, área, volume, tá? Então aqui, pra medir a próxima distância, eu vou apertar Enter Eu quero saber o comprimento, esse comprimento aqui, ó, 100 metros Quero saber esse daqui, ó, seleciono o primeiro ponto, seleciono o segundo Aperto com o botão esquerdo do mouse, tá? Então, dessa forma É, uma outra forma aqui é Que eu posso utilizar, né? É explodir no objeto, tá? Se eu explodir o objeto, essa polilinha vai virar linha Tá? Então teria quatro objetos e quatro linhas, né? Considerando só as linhas Uma outra forma, por exemplo, que eu tenho pra calcular a área, tá? É essa Repare, vem aqui o tilt, né? No misure Vem aqui a área E, ó, a função snap tá ativada Seleciono o primeiro ponto Seleciono o segundo Seleciono o terceiro Seleciono o quarto Tá? Ó, e aperta Enter Tá? Quero área, repare que tá a área Ele mostra a área E o perímetro Tá? Então tem a área E o perímetro Se você quiser essa informação Aqui, olha só Eu copio Ctrl C E Ctrl V E coloco aqui dentro do objeto Repare que é a mesma informação Tá certo? É, então Como eu disse Eu quero as medidas, né? Desses pontos aqui Então eu vou fazer o seguinte Pra explodir o objeto Vem aqui Coloca aqui Digita Explode Enter Seleciona o objeto Ele tá falando pra você Seleciona o objeto Selecionei com o botão esquerdo Do mouse Selecionei o objeto Agora aperta o Enter Eu quero explodir Ele mostrou lá Explodir Então explodiu Olha só Agora quando eu clico Ele mostra O objeto separado Ó Objeto separado Tá? Então se eu Clicar aqui, ó Der duplo clique aqui Na verdade se eu digitar aqui, ó Properties Vem aqui, ó Enter Olha, quando eu seleciono o objeto Ele mostra aqui Na geometria O ponto inicial Que é 100, 100 E o ponto final Que é 100 e 200, tá? Mostra também Mostra também o azimuth Ó, o ângulo O ângulo aqui é o azimuth De zero grau Repare que essa linha aqui Tá coincidindo com o eixo Y Tá? Agora Quando eu seleciono Essa linha aqui Olha só Ele vai mostrar Ponto inicial 100 e 200 Ponto final 200 e 200 Qual que é o azimuth? 90 graus Qual que é o comprimento? 100 metros Então essas informações Estão todas aqui do objeto Olha só que bacana Quando eu clico aqui Ele mostra Ponto inicial 200 e 200 Ponto final 200 e 100 Qual que é a... Mostra até as... Mostra as coordenadas relativas Ó, delta X e delta Y Tá? Qual que é o comprimento? 100 metros Qual que é o ângulo? 180 graus Então o azimuth 180 graus Este aqui O azimuth Vai ser quanto? 270 graus Cliquei aqui Vem aqui geometria Ponto inicial 200 e 100 Aqui é X e Y Ponto final 100 e 100 Qual que é o delta X? Ó, menos 100 Qual que é o delta Y? Zero Delta Z aqui Como é bidimensional O delta Z é zero Comprimento 100 metros Qual que é o azimuth? 270 graus Beleza? Então O que que eu fiz? Olha só Vou fechar Digita aí Pro Pertes Olha só Quando você digita aqui Prop Ele já coloca vários props Que tem aí Então o primeiro Propriedade Então enter Tá? Seleciona o objeto E ele já mostra as informações Às vezes pode estar isso aqui Pode parecer assim Você vem aqui Geometria Então ponto inicial Ponto final Tá? Tanto para X e Y e Z Eu tenho delta X Delta Y e delta Z Tenho comprimento E tem o azimuth No caso Esse aqui é azimuth Porque a gente configurou Para a medição Desse tipo de informação Tá certo? Forte abraço Até mais E aí E aí